Música Hernanes Araújo 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 Hernanes não pode bater com pulso isso significa bater com braço tem que bater com a mão então vem com tudo ali o Hernanes e também vem o Eduardo os dois já estão com o rosto vermelho ali marcados trocação franca minha nossa Eduardo consegue agora boa sequência para cima de Hernanes colocou as costas agora do seu adversário nas cordas vem batendo na região da linha de cintura agora o Eduardo Opa o Hernanes agora tentou um pombo sem asa agora tentou um overhand que acabou passando no vazio tentou o golpe por cima agora da guarda vai tentando o Eduardo vai tentando reagir o Eduardo entrou a mão do Eduardo bem absorvido inclusive pelo Hernanes entrou a mão esquerda entrou a mão direita região da linha de cintura vem tentando contra-golpear ali vem tentando colocar o seu ritmo Eduardo vixe Maria passou no vazio mas que ótimo movimentação que ótimo jogo de pernas do Hernanes reverteu quase que ele consegue colocar as costas do seu adversário nas cordas mas tá aí primeiro round meu Deus alucinante eu acho que até por isso que essa luta não aconteceu no card preliminar viu porque o bicho pegou daqui a pouquinho teremos o segundo round round de três rounds previstos para esse combate de dois minutos cada round segundo round Hernanes e Eduardo Hernanes está com representando ali o corner azul e o Eduardo o corner vermelho tenta aproximar tenta dar alguns cruzados ali o Eduardo acabou passando no vazio conseguiu acertar agora o Hernanes os atletas estão ocupando todos os cantos e todos os espaços do ringue uma ótima movimentação dos atletas consegue uma ótima direita agora o Eduardo mais uma vez uma boa esquiva ali um bom pêndulo ali do do Hernanes opa conseguiu acertar uma de direita o Hernanes recua vem pra trás tentou um cruzado agora que acabou passando no vazio tentando caminhar ali pra cima do seu adversário o Hernanes pendulando de um lado pro outro tenta atacar agora a região da linha de cintura mas foi muito bem absorvido ali pelo Eduardo mais um golpe por cima do Hernanes entrou hein corre Eduardo vem pra cima dele Eduardo tentou dar um cruzadaço de direita pegou na guarda ali do Hernanes lutadores no centro do ringue esquerda do Eduardo tentou vir por cima agora o Hernanes consegue uma boa direita bom pêndulo boa esquiva ali do do Hernanes ótima direita o Hernanes está tentando reagir mas é o Eduardo que toma a iniciativa do round deu uma tropeçada agora o Hernanes consegue acertar uma boa direita vai acabar o segundo round atenção é fim de segundo round soa o gongo boa luta hein Hernanes versus Eduardo sensacional daqui a pouquinho teremos o terceiro e decisivo round mais dois minutos para encerrarmos este combate 225 mm Música 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 O que é isso? Vamos lá, se embora para o terceiro e decisivo round Mais dois minutos Para Hernanes E Eduardo O Hernanes está no corner azul E o Eduardo está no corner vermelho Anunciando ali o último round de Anderson P Tentou fazer aproximação ali Agora tentou fazer uma finta Entrar com um cruzado de esquerda ali O Hernanes Tentou um golpe por cima de novo Parece que entrou agora essa no Eduardo Trocação franca entre os dois Melhor para o Eduardo Queixo duro, mão pesada Vem com tudo o Hernanes para cima dele Sabe que precisa e tem que reverter A pontuação é neste round Então ele vem para cima Do seu adversário Do Eduardo que é do corner vermelho Volta de novo os dois atletas para o centro do ringue O Eduardo Já apertou ali o botão Do último gás Do último gás Porque está bem cansado Bem estressado Exausto na verdade Com a sua guarda baixa Mas continua ali Firme, guerreiro Indo para cima do Hernanes Consegue aplicar uma boa direita agora Ótima esquiva ali do Hernanes Mostrando que está com esquiva em dia É Foi para cima Agora quem teve que usar esquiva Foi o Eduardo Estamos chegando no finalzinho Desse terceiro round Estamos chegando no finalzinho da luta Minha nossa Bate embaixo Bate em cima Já não tem força mais para dar golpes Tão contundentes assim o Eduardo E nem o Hernanes Estão exaustos os dois atletas Finalzinho de luta Finalzinho de round Finalzinho de luta Daqui a pouquinho nós teremos aí O resultado oficial E o vencedor deste combate Muito bem senhoras e senhores Estamos para o resultado oficial deste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes procuraram vitória Por decisão unânime Do cornet vermelho Eduardo Ciara Está aberto Está aberto Aplausos 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 Está aberto Aplausos Onde está Onde está Aplausos Onde está Onde está Aplausos Legenda Adriana Zanotto